Nunca beba o milkshake Finalmente meu pedido chegou, já tava com fome Mas não pode faltar O milkshake! Não! Cadê? Não, 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 tô precisando O milkshake o melhor Pode ficar tranquilo, que eu trouxe um especial pra você Não, 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 é brincadeira, não tá faltando nada não Tá tudo certo, calma Rapaz, não quero, não quero esse Não, sai esse não Olha, eu tô com muita fome E hoje eu vou no McDonald's Mas tem um problema O Grimace tá me aguardando Eu só quero ficar de boa Eu só quero ir comer o lanche de boa Mas eu espero que eu não encontre ele Porque se eu encontrar Grimace Eu vou ter que ir embora Vou ter que correr Eu acho que essa não vai ser a melhor ideia Principalmente porque aqui já tem O grande Grimacek Esse milkshake do Grimacek Só que tem um problema Tá escrito Evil Shake O milkshake terrível, né? Do mal Estou chegando no McDonald's Hoje estamos experimentando o novo shake roxo E agora Quem é que tá aqui pra Cuidar desse lugar? Eu, Betão do Pão, não sou mais no Betão do Pão normal Eu virei o Grimacek Só que eu acabei de ser trollado Eu não tô acreditando nisso Esses jogadores vão ver o que eles merecem Vocês vão tomar um shake especial Se prepara Tá na hora Cadê? Quem ousa me atacar? Vocês não tão vendo pra minha aparência? Eu sou a coisa mais linda desse planeta Eu sou a coisa mais linda desse planeta E agora Todos os jogadores vão pagar Você, Bacon Ninguém mandou Vem cá Ah, você vai correr do abraço Esse abraço é incrível aqui Rapaz Você não experimentou o Grimacek? Vem aqui, amigo Vem Eu tô falando Eu tô falando É uma ordem Eu ativei minha velocidade máxima Agora vem Quem vai ficar aqui? Isso, Bacon Foi o seu fim Só que, olha só Se não tem a menina aqui Que já foi atacada Só resta um jogador Que tenha coragem de desafiar o Grimacek Eu vou colocar armadilha em todos os lugares que eu conseguir Pra ele não escapar Mas tem uma outra pessoa Não, isso não vai ficar assim, não Isso não vai ficar assim, não Eu preciso de ingredientes Pros meus milkshakes, rapaz E os ingredientes Vão ser vocês Vem cá Não Ela pegou o taser Não Você não vai me atacar não, menina Você não vai me atacar Ela vai carregar o taser Carregou Eu tô Eu tô numa situação complicada agora Ela carregou o taser Mas Mas ela largou aqui no chão Mas eu acho que ela vai dar a volta aqui, né Tem a passagem que dá pra ir Eu não consigo Passar nessas passagens Isso não vai ficar assim, não Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Vem cá Você não experimentou O Grimashake Eu não acredito Mais uma pessoa entrou Isso não para Essa menina aqui vai ser eliminada Pelo menos rápido Eu não vou deixar, não Deixa sumir a invencibilidade dela Já era Acabou E aqui tá o jogador Vem cá Não, ele tá com a furadeira Ele chegou na porta final Eu não vou deixar que ninguém mais escape Cadê a menina que tava aqui Oh, 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 oh Foi quase Peguei Mais um jogador escapou Calma aí Tem um bacon vivo Só que não Acabou Mais um jogador Teve a coragem de escapar de mim Peraí que barulho é esse Tem alguém tentando entrar Só pode ser o Grimash Só pode ser o Grimash Agora você tá protegido Eu vou fazer o mesmo Pronto Vai embora, rapaz Dessa vez Eu vou fazer meu pedido mesmo Eu quero um Grimashake Só que Dessa vez Eu não Eu não vou ser o Grimash, né Dessa vez Eu sou Somente um cliente Que tava com fome Queria tomar um milkshake E Agora deu ruim Que o monstro tá solto Mas isso não vai ficar assim, não Eu vou fazer de tudo pra escapar Nossa, quanta gente Todo mundo já tá fazendo tudo Eu só tenho que tomar cuidado com ele Tá, eu preciso de De algum item A chave já usaram tudo Eu preciso Só preciso tomar um pouquinho de cuidado Rapaz Fica longe Fica longe, Grimash Aqui Tá precisando Nossa Peraí O pessoal já tá resolvendo tudo Aqui tá precisando de uma chave de fenda E já abriram O pessoal tá bem rápido O problema é que O Grimash tá se aproximando Eu vou ver se não tem nada pra eu pegar aqui embaixo O pessoal já tá resolvendo rápido aqui Pra escapar Olha só Eles já até usaram A chave aqui, né Que foi pra abrir Essa parte Só que Aqui Era pra ter outra chave E já desbloquearam Meu Deus Já pegaram a furadeira Com ela Dá pra escapar Mas Calma aí, Grimash Calma aí, calma aí Que eu vou dar moleque Calma aí, calma aí E aí, rapaz Deixa eu já fazer uma coisa Eu vou paralisar o Grimash Porque ele tá maluco Ele tá bem rápido Ele tá bem rápido E tá querendo acabar comigo Vem, vem pra cima Toma Agora eu posso pegar pelo menos a chave verde Com ela já abro aqui o outro banheiro E tenho que pegar a chave rosa O problema é que ele já deve ter voltado Ele voltou E agora eu vou passar por essa passagem Pelo menos aqui Ele não consegue Ele não consegue se agachar Pra passar ali Eu tô agora com a chave rosa Eu só preciso descobrir onde usar ela A chave rosa Ah É bem aqui que usa a chave rosa E eu preciso agora da chave roxa São duas chaves pra abrir aquela porta A chave roxa tá bem aqui no chão Já tô com ela E o Grimash tá atrás Vem, vem amigo Vem, 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 vem Você vai ver Você vai ver Eu vou recarregar o Taser Aqui, ó Tem essa área pra carregar ele novamente Só que por aí O Grimash tem que parar de correr atrás de mim, né Quer saber? Vem Vem pra cima Vem, vem Vem, vem cá Tchau Rapaz Coitado Ficou pra trás Não é muito inteligente Não consegue agachar Calma aí Ele vai dar a volta, né Ele já deu a volta Calma aí Calma aí, Grimash Calma aí Eu preciso só Eu preciso só do Taser Não Levanta Ah, não É brincadeira Aí eu fiquei caído no chão Agora eu estou aqui Eu vou escapar desse lugar Olha só o que eu falo Esse shake é do mal Preciso escapar E agora o Grimash já deve tá solta Já tá aqui Ô, beleza Mas dessa vez Você não vai conseguir me atacar, não Eu perdi naquela Porque a capivara cansou Resolveu tirar um cochilo E enquanto o Grimash tava correndo atrás de mim Mas agora vai ser diferente Eu já tô com a chave roxa Já vou usar nessa parte Vou dar um olé aqui nele Eu preciso pegar a chave verde Que tá ali dentro Eu acho que eu vou usar O Taser pra garantir Que ele não vai conseguir me atacar Vem Toma Já deixei ele parado Vou pegar agora a chave verde Que tá aqui dentro do banheiro Pra abrir o outro banheiro Já peguei agora a chave rosa E com ela Eu posso abrir essa porta Aqui Já peguei Opa Já peguei a chave preta Pra abrir essa porta Ele tá atrás de mim Ô Mas Não tem problema não Porque Eu já descobri um novo item Agora Que eu já abri essa porta Essa parte Nessa porta Dessa parte Agora Eu já vi que eu encontrei aqui Uma chave inglesa Acho que é isso O problema é que o Grimash Tá atrás de mim Essa chave serve pra abrir Essa porta aqui Eu só tenho que dar um olé nele E aí eu consigo Mais uma porta aberta As duas estão abertas Eu preciso ver o que tem nelas Calma aí Vem cá Grimash Vem cá Eu tenho um presente pra você Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia Um presente pra você Só preciso lembrar Onde eu coloquei O taser Calma Eu acho que eu coloquei Nesse banheiro aqui Tava aqui Aqui nesse Já deixa eu pegar Vamos recarregar ele aqui Vem pra cima Vem Venha 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 Me siga mesmo Agora Toma Deixa eu ver o que tem aqui Já peguei Já peguei Vamos agora utilizar aqui Eu só preciso ver o que tem nessa parte A chave É a chave pra abrir essa porta Agora tá desbloqueado o caminho O problema é que ele ainda tá atrás de mim Eu preciso descer pra ver o que tem lá embaixo Provavelmente tem a furadeira Que serve pra escapar desse lugar A entrada e a saída fica aqui O problema é que eu preciso da furadeira Eu tô preso Ele provavelmente trancou as portas Essa coisa feia Oxa Trancou as portas Eu vou tentar descer É o jeito Vem não Vem não Vem não Grimash Vem não amigo Que não tem nada pra você Olha Peguei uma chave Tá certo Mas onde que eu uso essa chave É nessa porta Já Já tá usada E o Grimash Tá atrás de mim Eu preciso ver o que eu desbloqueei Dentro dessa parte Eu posso recarregar também Aqui o Taser É uma boa Porque Lá em cima Já não dá pra carregar mais Se eu voltar e tentar carregar Vou ter que esperar Não sei quantos segundos Deixa eu até ver Olha só Aqui em cima Pra eu carregar Preciso esperar 160 segundos É melhor carregar lá embaixo Mas eu vou Por enquanto Só sair correndo mesmo Eu vou usar Essa chave azul E eu queria ver Essa passagem aqui Eu desbloqueei Essa passagem também Que que é isso? É uma passagem Com algo roxo Eu tô perdendo a minha vida Provavelmente tem alguma coisa A ver com o milkshake Do Grimash Todo roxo E agora A chave azul é onde? Aqui ó Chave azul já foi usada E aqui parece uma parte De segurança né E aqui tem um cartão O problema é que eu tô ouvindo Calma aí amigo Calma aí Você tá muito faminto Sai Sai Eu vou usar o cartão aqui Já usei o cartão E agora Eu consegui a furadeira Agora é só ir embora Agora Grimash Chegou ao seu fim Eu peguei a furadeira Deixa eu só ver O que que tinha dentro Dessa sala Que que é isso? Parece um lugar de experimentos Tem Tem algumas cápsulas Que São roxas Rosas Cara Deixa isso pra lá Eu vou embora Deixa eu ir embora Só quero subir a escada Me deixa em paz Me deixa em paz Você não viu que você derrubou Batata na sua cabeça não? Você não viu não amigo? Sai Sai que agora Eu vou embora Chegou a hora Aqui está a porta Eu abri É só escapar É só escapar Eu vou dar um último drible nele E agora Adeus Grimash Nós escapamos E eu fui embora Só que o problema é que não acabou Não acabou Porque o Grimash Não me deixou em paz Tem o capítulo 2 Agora eu vou pra casa do Grimash Vamos visitar o aniversário do Grimash E ver como tudo isso começou Que loucura é essa? Eu não acredito Eu tô na casa dele E realmente Olha só o que temos aqui Se não é o bolo de aniversário Ele ganhou Esse incrível shake Né? Esse milkshake Porque Ele estava comemorando seu aniversário O problema É que eu não sei se essa é a melhor ideia Visitar a casa Dessa criatura horrível Meu Dá só uma olhada pra esses quadros lindos Tem essa beleza Essa obra de arte Tem esse outro incrível O problema é que ele tá atrás de mim E tem mais um, né? Tem esse outro aqui também Que é incrível O problema é que ele tá atrás de mim Sai, Grimash Sai Eu preciso dar um jeito de escapar desse lugar E eu vi que essas poças roxas Me deixam lento Eu não posso pisar nisso Que eu vou perder velocidade Primeira coisa Eu vi que tem que usar a chave vermelha Já vou pegar aqui A chave vermelha E eu vou usar nessa porta Pra sair pra parte de fora Eu ainda não consigo sair Tá faltando mais um item Então eu vou pegar outro item Aqui eu vi que tinha outra chave, né? Essa é a chave azul Calma Deixa eu pegar Não! Ah! Agora você vai ver só, Grimash Eu já vou começar Agora pegando a chave azul Mas olha o que eu falei Grimash está aqui Precisamos escapar E ele já tá solto Eu tô com a chave azul Dessa vez eu vou abrir essa parte já Vou começar por aqui E esse É o quarto azul Eu acho que é o quarto do Grimash Ou talvez não, né? Parece que tem uma outra área que é roxa É muito melhor pra ele Eu vou trazer ele pra cá Pra passar pela passagem Pegar aqui a chave verde E agora eu posso desbloquear uma nova área Só que pra esse é melhor Dar um pequeno drible nele Eu não posso passar nessas poças Calma aí O que eu tô fazendo? Vem cá, Grimash Toma o seu presente aí de aniversário Gostou bastante Tenho certeza Adorou Agora vamos abrir a porta verde Por favor Que tem algum item bom aqui Peguei Essa chave Ela abre o quê? Ah, tá certo A chave branca Abre esse cadeado Só que ali não é uma área boa de passar, né? Uma área bem apertada E o Grimash ainda atrás Não vai ser uma boa ideia O problema é que é o jeito Eu vou tentar carregar o taser E vou pra aquela sala É o que eu vou fazer Deixa eu pegar o taser Tá na minha mão Ó, eu não posso usar ele Porque ele não tá carregado Antes de tudo ainda Calma, eu vou usar a chave vermelha também Vamos usar a chave vermelha Pra começar a abrir a parte de fora Eu vou carregar o taser Pra usar de novo Vem pra cá Você vai pisar na própria poça Não adianta Ele pisa e não acontece nada Vamos lá Tô com o taser Tá na hora de carregar Vem pra cima Carreguei Toma Agora fica parada aí por um tempo Tem que ser rápido Aqui ó Já peguei a chave Pra poder abrir a parte de fora E aqui tem outra chave Já peguei também E vou embora Tô aqui na parte de fora Eu tô com uma chave roxa Será que serve pra abrir alguma coisa aqui fora? Eu não tô vendo nada Tem uma passagem Que que é isso? Ele tem uma prisão Não, não, não Isso aqui não tá muito certo não, Grimash Não tá muito certo Ah, calma aí Eu lembrei A chave roxa Deve ser pro quarto roxo Que tem aqui ó Tem esse quarto Tá explicado Mas ainda precisa de um machado Eu vou ter que driblar ele Tá, devidamente driblado Eu preciso de um machado Onde eu vou conseguir isso? Onde é que eu vou conseguir isso? Aqui pelo menos tem outras chaves Ó, peguei essa Uma chave Pra usar aqui nessa parte Já usei Tô aqui Tô faltando a chave amarela E a chave preta pra abrir ali Aqui já tem Ô, já peguei a chave preta Agora é só escapar E eu vou abrir essa cela Mas não tem nada aqui dentro Apareceu magicamente um machado É exatamente o que eu preciso Peguei Sai, sai de trás Sai de trás Eu ainda tô vivo Não sei como Eu não sei como eu tô vivo Mas agora Eu vou usar o machado ali Eu vou usar o machado nessa porta O que que tem aqui dentro do quarto do Grimmons? Abri o quarto roxo Tem a chave aqui Tem uma chave Tem uma chave Calma aí Vamos chamar a atenção dele pra cá Que chave é essa? E a chave vermelha? Não, é a chave rosa Chave rosa Que serve pra abrir Eu não lembro onde Não lembro realmente onde eu vou usar Mas eu vou descobrir Calma, deixa eu passar pra cá Aqui, ó Essa porta É a porta da chave rosa Já deixa eu abrir E eu vou passar na passagem Pra garantir que o Grimmons não vai me atacar Ali dentro tem algum item Tem algum item Eu vou verificar Antes, ó Aqui tem um cofre Que eu preciso abrir Eu preciso lembrar disso E aqui dentro Tem a chave amarela Cuidado Vamos pra cá Vem não, Grimmons E aqui tem até uma privada Rapaz É melhor você usar ali, Grimmons Tá na hora Já tomou muito Já tomou muito milkshake, né? Eu vou descer agora Vou usar Essa chave Essa chave amarela Já tá aberta aqui Peguei o item Sai! Eu vou carregar o taser Eu não tô aguentando mais Eu vou ter que carregar esse taser Cadê? 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 Cadê o taser? Onde eu deixei ele? Sai daqui Tá aparecendo o Papai Noel Com esse Cadê o meu taser? Eu deixei ele onde? No banheiro? É, o banheiro não fica aqui, né? Calma aí Será que eu deixei no banheiro? Não Eu tô ficando maluco Lógico que não Foi aqui que eu acabei de passar E eu acho que eu deixei Talvez No quarto aqui do lado Deixei nada Deixei o machado Lembrei onde eu deixei Na pior área possível Foi nessa área Que o Grimmons Chega ali E consegue me eliminar Pra eu tentar pegar o taser, né? Ele não tá carregado Então Se eu vou lá e busco Eu só vou quebrar minha cara É melhor Não buscar, eu acho Dá só uma olhada Onde ele tá Dá pra entrar e sair vivo? Muito dificilmente Eu vou usar só isso aqui mesmo É no cofre Eu vou abrir esse cofre E vamos descobrir O que tem ali dentro Antes Vou passar na passagem secreta Calma aí Eu tive uma ideia Agora eu vou lá Eu vou buscar o taser Eu sou maluco Eu sou maluco Peguei Calma aí Que agora Eu tô numa situação complicada Boa E agora Vão carregar Agora você vai ficar quietinho No seu lugar Você vai ficar de boa Calma aí Deixa eu carregar Agora vem pra cá, Grimmons Toma Fica parado aí Cadê? O que vai ter naquele cofre? O que que tem lá? Deve ter algum item especial É a furadeira É pra eu escapar Agora Eu vou embora desse lugar Chega A saída tá por aqui Na porta Eu até levaria um pedaço Mas Eu acho que esse bolo Não deve tá muito bom não Vambora desse lugar Tchau Abri Tô saindo Nós escapamos Vamos tentar encontrar A família do Grimmons Você tá maluco? Encontrar a família dele É a pior ideia O que que tá O que que tá acontecendo Comigo? O que que tá acontecendo? Chegou a hora De ser o Grimmons E dar um jeito Nesse pessoal Mas eu não sou o Grimmons Normal Dá pra perceber Que eu tô um pouco Diferenciado, né? Esse é o Grimmons Terrível Na fase mais Horrorosa Que tem Eu tô verde Rapaz Essa é a fase Que o Grimmons Tomou o próprio shake Eu acho Tô verde E eu não vou deixar Nenhum jogador Ganhar Eu já eliminei um Eu tô vendo que tem um pessoal Bem rápido aqui nesse mapa Que tá passando tudo Bem rapidamente Mas ó Já eliminei duas pessoas De uma vez Só falta essa menina É brincadeira Eu não acredito tão rápido Eu vou deixar uma armadilha Aqui pra ela Eu mudei minhas armadilhas Também Dessa vez Não é uma armadilha de urso Que ela pisa Ela pisa Nesses Meio que pregos Aqui Ah Ah Eu sei lá Eu vou eliminar Já e vai acabar a partida Tão rápido Tinha que ser o Betão Acabou Acabou Eu consegui Eliminei Mas esse foi só um pequeno poder do Grimmons Vocês vão ver o verdadeiro Vai começar a próxima partida Só que agora É modo infecção Então Se o Grimmons pegar alguém A pessoa vai se transformar Nesse monstro roxo Incrível E agora eu não tô mais de brincadeira Eu não tô mais verde E eu virei a versão máxima do Grimmons Essa é a versão Grimmons Shake Shake Eu tô roxo Terrível E agora Quem eu eliminar Vai se tornar O Grimmons E olha só Apareceu Até um inscrito Mas não acredito Atacaram Atacaram o Betão do Pão Grimmons Agora a coisa vai ficar séria Mó velocidade Já eliminei um Já se transformou em Grimmons Vai ter mais gente aqui Tem mais gente Vamos eliminar todos agora Tem mais um jogador ali Ele tá com a capivara Não posso deixar isso A capivara Me tombaram Isso não vai ficar assim não O jogador tá tombado Ah Na verdade só tava abaixado né Já peguei a menina Virou também Grimmons E aqui você também Sinto muito Vai virar também E virou mais um Tá faltando Alguns jogadores São três Todo mundo vai ser transformado aqui Não é brincadeira não Eu vou eliminar o jogador agora Tá Sem pra onde ir amigo Virou também E agora Falta só uma pessoa Menina Olha o tanto Olha o pro tanto de Grimmons Chegou a hora É o fim Todos se transformaram Em Grimmons Tchau